Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 14 versículos 25 a 33 Naquele tempo grandes multidões acompanhavam Jesus Voltando-se ele lhes disse Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e de sua mãe sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo Com efeito Qual de vós querendo construir uma torre não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar E todos os que virem isso começarão a caçoar dele dizendo Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar Ou ainda Qual rei que ao sair para guerrear com outro não se senta primeiro e examina bem se com dez mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com vinte mil? Se ele vê que não pode enquanto outro rei ainda está longe envia mensageiros para negociar as condições de paz Do mesmo modo, portanto qualquer um de vós se não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo Caríssimo irmão Caríssima irmã E se eu lhe perguntar assim Ou fizer a pergunta também a mim Você já escolheu Deus como tudo da sua vida? Ou existem outras realidades que passam na frente de Deus? Provavelmente A minha resposta e a sua Será positiva Para dizer Não, eu quero seguir a Deus Quero viver a sua palavra Quero ser seu discípulo Quero ir atrás dele Mas escolher Deus como tudo Significa acolher a sua palavra A sua vontade O seu projeto Significa ter uma ordem de valores De escolhas Na própria existência Quer dizer Escolher aquilo que agrada a Deus Como eu expresso isso? Quando o meu egoísmo Meu gosto pessoal As minhas simpatias ou antipatias As minhas eventuais preferências Elas se submetem A este escolher Deus em primeiro lugar na vida Quando eu falo Que sou cristão Mas não vivo como tal Eu me torno objeto de zombaria Não desejo para ninguém Ser este objeto de zombaria De gozação Ao contrário O meu desejo Os meus votos É que todos Você e eu Vivamos de tal forma Que as outras pessoas Possam descobrir Este testemunho límpido Transparente De fidelidade A nosso Senhor A palavra de vida eterna Beleza Amém